Temos simplesmente uma das cenas mais inesperadas desse episódio, onde o discípulo do Nanami estava enfrentando dois mestres de maldições, e até que estava se saindo muito bem contra eles. Mas tudo isso acaba em um grande desastre, já que eles conseguiram fazer um feitiço, que transformou um deles no lendário Toji Fushiguro, que fez essa luta virar um massacre. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL